Isso é Rainbow Six Siege! A gente tinha uma Intel tão bonita de mim. Um colega de faculdade que tá doido pra jogar R6 Mobile e tá bem ansioso com o jogo. Fica perguntando como é o jogo no PC. Fico mentindo que o jogo não é difícil e quase não tem pixels e muita movimentação. Pra não frustrar o menino. Tenho pena dele quando o Mobile lança. Cara, mas a pegada no Mobile é bem diferente, tá? É sim, é uma pegada bem diferente, sim. É... Não sei se dá pra prometer tanto, né? Mas é bem diferente. Tem uma pegada mais rápida. Tem alguns modos de jogo que são mais legais, sim. Tem um pouco, né? Tem um pouco de cravar. Mas todo jogo tem, né, cara? Todo jogo. Se for jogar CS, você tem que proteger o Bomb B, você vai ter um spot pra ficar, né? Acho que não é muito fora do normal também, não. De ce Prósal do baixo. É uma pegada. Ôip, hein! Ráperação! E da China. Muitas! Aham é? E dessa liquência! Isso aí. Se for jogar! 10 segundos, 2 insertion Explosive Ordinance out in prime Paging Max 5 segundos left Outro e moving You must protect your bombs to be defused by off 4 Deploying Explosive Ordinance Coming Reload Pior que foi cagada, mano Oh, não encostou nele os mosquitinhos? Mentira Caralho, deu certo, velho Ixi, é pelo fundo Porque quebrou minha câmera Eu já fiz live de Warzone aqui, meu querido Mas o... Esse Warzone agora pra mim já era Já deu, essas armas do Vanguard, né Chega, esse aí acabou Agora eu fico muito empolgado pro Warzone 2 Vai ser bom demais Né? Mas... Easy Speed, um salve pra você, meu querido Que isso, cara? Mas... É isso, cara Que isso, cara? Como é que vocês me acharam, cara? Tô no modo streamer, cara Enfim, então... Só não tô jogando Warzone, cara Mas... Mas, enfim Eu quero ver Eu quero ver Salve, Pati Salve, mano Meu nome no jogo tá normal? Meu jogo tá Patife lá? Não sei Tá com seu nome? Ué, meu ativo é o modo streamer E esse modo streamer? Não serve pra nada Tá Patife, tá Patife É, vou ter que ir lá mudar meu apelido Você fica, eu acho, mano A gente não fica, tá ligado? É, entendi Cara, é bizarro Não é nóis? E aí, mano? Tem que estar de novo Onde você tá? Bão demais Qual foi? Se tu mandou um salve Tu não foi banido Por ter mandado um salve, cara Não foi, não foi, não foi Não foi, não foi Isso não acontece Aqui isso não acontece Alguma outra coisa ele mandou Ah, pra cima de Moá Fui mutado, sim Pra cima de Moá? Salve Patife É foda Eu fui mutado Nem ferrando Nem ferrando Que você mandou só isso Nem ferrando Nem ferrando Nem fudendo Cês tão de migué Cês tão de migué Mancada isso aí, né? Ahn 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 Conta mais Deixa eu ouvir pela live Tô falando sério Eita, porra É outra Meu Deus, cara Meu Deus, cara Explodiu tudo, velho Explodiu tudo Nem fudendo Nem fudendo Caralho, esses viram drone voador, velho Tem que ser que tem um partido Cuidado aí Banheiro, banheiro, banheiro Banheiro, banheiro Ah, que isso, velho Como? Meu Deus, mano De novo Eu morri pro cara pulando, irmão Que isso, mano Pelo menos eu assisti, peguei Sabe, crazy Valeu, valeu Vamos, tia Caralho Pode pá, hein Deu um spray nela, filho Explodiu o sangue Tá até agora aqui em mim Caralho A caveira tava furra Ah, ela deve ter curado Será que não tinha aquele bonequinho Que cura lá? Bom, eu não vi o bonequinho de cura Ou eu sou muito inocente, né, cara? Só pra avisar Eu tô demorando a responder Porque eu tô te ouvindo pela live Tua voz não sai no jogo, cara Ué Ué Entendi, não O engraçado é que a minha voz Tá saindo na tua live Mas a tua voz não sai no jogo Cara Mas, tipo assim É Tem pro Pra uma galera Minha voz sai Pra outra galera Minha voz não sai Eu não sei porquê Inclusive Aparece no cima Mas não sai Estranho, estranho Opa, Tiff Quer jogar de green, mano? Pode testar o operador? Sineiro que você tá falando Jogar do quê? Ah, de green Deixa eu mandar aqui Não precisa não, lindo Já testei, já Mó bosta Brinks Tinha a Thunderbird Maté lá na banheira Hum Aí, 7 Foi inocente não, porra Eu sei, eu entendo do bagulho Entendeu? Só porque o cara Só porque o Só porque o Green não tem recoil Só que é uma amostra Aí esse cara Vem esse cara aí Isso aqui, né Eu gosto do recoil, cara Não Filho da puta Cara, eu só tomei Kill arrombada Nesse jogo, hein E sempre do cara De Juliet Incrível Incrível Tem noite que o dia é foda Nem que me fodam O que achou dessa Season? Cara, tá maneiro a Season Tá legal, tá legal Toma na boca Esse Air Jab Ah, Season Que deu uma Deu uma balançada No meta Deu uma balançada No jogo Colocou boneco novo Tá divertido, mano Tá divertido Eu confesso pra você Que tô Tô alegrinho Tô alegrinho Tô alegrinho Tá divertido Tá divertido Tá divertido Total off meta Bastante gente Bastante partida 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 Filho da puta Boa, Gypsy O nome dela É Gypsy Gypsy Sentindo Se achando Eu morreu Morreu God demais Monstro, 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 Monstro Boa noite Boa noite, Cap Opa, Dorgão Bem-vindo, meu querido É isso Qual a sua dica Pra quem quer começar A fazer live? Não começa, cara Brinks Não, faz sim Faz sim, é legal Só desengana A dica é Não pensar em dinheiro Fazer um negócio Que você gosta É isso, cara Acho que a melhor dica Que eu posso te dar É essa Faz por amor Porque dinheiro Não dá não Isso é um negócio Que você culte Isso é um negócio Que você O sol para ti ficou Entrando o Dipsy no chat Isso aí É, caralho Fala, fala Só não me banho Pelo sal Que absurdo 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 É Mas é isso, cara Só vai e faz O bagulho é esse mesmo É legal É divertido Vai dar risada Junto com os amigos Entendeu? Só vai Fazer amor Dá dinheiro Cara, depende Pode ser Pode ser Você faz direitinho Às vezes Mas quanto Eu falei Faça por amor Não faça por dinheiro Oryx Breach Foda-se Eu sou louco Vou morrer, cara Eu vou morrer, cara Eu vou morrer, cara Eu vou morrer, cara Eu vou morrer, cara Já era Você tem um tirinho Eu vou morrer, cara Eu vou morrer, cara Tá nem fudendo, mano. Eu mihei todo mundo e não matei ninguém. Tá nem fudendo, mano. Tá nem fudendo, mano. Tá nem fudendo, mano. Que isso, hein, time? Jogaram demais. Tá maluco. Tá maluco, velho. Tá maluco. Os caras são muito bons. Cara, eu só vou se você me paga 10 conto. Me paga um lanche. Valeu, rapaziada. Nem me ouviram. Valeu, rapaziada. É nóis. Jogaram muito.